Eu não como mais mentir Os olhos pintos que só causam dor Não enxergo mais o inferno que me atarrou Não quero mais Os olhos pintos que só causam dor Não enxergo mais o inferno que me atarrou Não enxergo mais o inferno que me atarrou Não enxergo mais o inferno que me atarrou Eu não quero mais dormir Os olhos pintos que me esquenta o som Não espero que o revólver venha me explodir A minha peça se anunciou Não enxergo mais o inferno que me atarrou 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 Amém.